Fala galera, beleza? Hoje saiu o trailer do Deadpool e eu não vi nada Fiquei aqui me esquivando, esquivavam pro lado, esquivavam pro outro Levavam um tiro aqui quase, mas eu escondi o olho e não assisti nada do Deadpool Então, eu vou assistir agora de frente a vocês e fazer uma reação E comentar o que eu achei do segundo trailer do Deadpool 2 Então, dá o play meu querido Paluan No primeiro vídeo que eu tô vendo aqui tem o trailer legendado Tá o Deadpool com a plaquinha soltando Novo trailer em 3, 2, 1 e vai! Vicho, esse trailer já começa emocionante A trilha sonora, aquela trilha meio Logan Muito interessante, o taxista que a gente não viu em nenhum trailer Aquele amigo dele, bem romântico E o Deadpool correndo ligou o carro Alguma merda foi E ele fez Então Cara, ele Tá num bar Lutando Matando a galera geral Vai tá maior de 18 Porque vai ter que cortar a cabeça Vai ter um monte de coisa, então Ele encontra agora a namorada dele Olha, vamos ver novamente Símbolo da Marvel Tiro Cable Cable Eu acho que essa cena é o Cable É no passado O Deadpool Tá, de novo O Deadpool Quem é esse garoto? Agora, quem é esse garoto? Deadpool Eu acho que no futuro Vestido pra cá Esse garoto é um mutante Que tá vendo Eu vou procurar Não sei quem é esse mutante Que tá aparecendo Caralho, o Cable tá foda Amiga do Deadpool Tá demais Demos mais um Caramba Mais pessoas É isso aí Não é meio pra gente Então Deadpool gostou do Pantera Caralho Meu irmão Tá muito foda Vai ter muita cena de ação E muito humor esse filme Caralho Agora em slow motion Caralho Meu irmão Que foda Deadpool com a camisa do Meu irmão Tá muito foda Caramba Tá demais Meu irmão Que trailer foda Dois minutos e doze Eu parei aqui Meu irmão Que trailer foda Eles provavelmente não vão fazer um treino Sim, por que eles não vão? Stopa também Você matou Caralho Muito foda Muito foda Puta Que pariu Tá demais o trailer Então Esse segundo trailer Já mostrou um pouco mais Do que o primeiro Não foi só focado no Cable E nesse trailer Tá trazendo Todo mundo Que tá dentro Tem um novo Uma nova participação De um super herói De um mutante Ele mostra O prédio dos X-Men Ele brinca com a cadeira Do Xavier Que incrível O trailer tá demais Ficou demais Ficou muito perfeito O trailer Espero que vocês tenham gostado Dessa minha reação Eu não vi o que eu fiz Eu gravei Totalmente direto Um próximo Reação Eu vou parar Vou comentar Mas esse trailer Tá demais Ficou incrível Vou fazer uma análise Depois aqui no canal Fiquem ligados Espero que vocês tenham gostado Dessa reação Clique em gostei Compartilhe com o geral E valeu galera Nerd Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti